Freestyle Outro faz o Facebook, mensagem de telejornal É mesmo aqui, traço-nos tempo onde nos diz Sol, ata, cheque a mente, hoje a venci Consigo trazer paz e amor No coração daqueles que vivem num país de dor Mas é o horror que acontece ao nosso redor Estamos sobreviver, viver e também potencializar A mente aqui no chão, estamos a deslizar A consciência faz parte da nossa persistência Vivemos, morremos um dia, aparecemos Freestyle É mesmo em poucos minutos, mas em minutos Também vemos os nossos atitudes Homem, pessoa, tudo isso que sai na nossa coisa É consciência boa, não é coisa à toa Eu improviso aqui, vou parar, vou dar os passos ao outro MC Carrego ela por excesso, por isso que eu não faço comércio O mundo não leva-me num pareizo terrestre E assim que eu sou iluminado por Deus Eu transmito novas realidades pro mundo Pra entenderem que não há luta pra luta Nos vagabundos que se tornam por isso Ovo, ovo mundo Aquilo que entendem, eu falo que o mundo Mananga o acessa, vandala o acessa Fala por isso assim, por isso tem nova conversa Por isso assim é que os mano aqui mereça Pra crescer a divisão, em emoção, em tração, em tração e equilíbrio É por isso que a gente está perdido Assim mandaram pra nós Aqui em DTH Manda pro escado dizer que podem me soltar É por isso que a gente está pra falar Tanta fria, isso é baia Respeito e amor Pra aqueles que vivem no mundo com saco de ouro Improvisamos aqui antigamente MC Agora eu canto pra si Pra mim e pra aquele que está acima de nós O importante é deixar a voz Razão, música Não é exigir arroz Exigimos verdade Música e atitude Palavra com mensagem Vai aumentar saúde Isto que fizemos Dutamos e alcançamos Palavra mostra tudo isso Luta, faz, faz A consciência é inocência Fizemos tudo isso A consciência é persistente A nossa vida entrou agora Um beat muito bom Palavra, som, o der e a palavra Isto que quer que se consciencialize Aqui na nossa lavra Mensagem, coragem, paciência e homenagem Fizemos isso aqui Nesta nossa rua O importante é não ter A consciência crua Mensagem e muita coragem Pra esse nosso irmão Que se mantém aqui na puta Yeah, yeah, yeah